Vídeo extra e o assunto é música. A parceria não concluída entre Michael Jackson e Fred Mercury. Eu acho que é mentira que o Fred desistiu de gravar com o Michael, porque o Michael levava uma lhama pro estúdio. E também acho que é mentira que a parceria dos dois não rolou, porque o Fred tava cheirando muita cocaína pro gosto do Michael. Fica comigo que eu vou te explicar a minha teoria. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e vamos falar de rock. Pra ser mais exato, vamos falar de pop. Eu sou um ávido consumidor de biografias de rock, colecionador de discos de vinil e um dos maiores fãs do Queen que esse país já viu. Então pode confiar em mim, eu entendo muito mais de Queen do que de política. E um dos capítulos mais interessantes da história dessa consagrada banda britânica é o da parceria entre o Fred Mercury e o rei do pop, Michael Jackson. Você vai ler várias versões por aí pra tentar te explicar porque eles chegaram a gravar juntos, mas não levaram a parceria adiante em vida. O único lançamento oficial do Fred cantando com o Michael só foi aparecer num disco póstumo do Queen em 2014. O disco se chama Queen Forever e a música é There must be more light than this Que o Fred já tinha lançado cantando sozinho no seu disco solo Mr. Bad Guy de 1985. A gente sabe também que eles gravaram uma outra música, State of Shock, porque ela tá na internet já há algum tempo, numa versão meio demo. Que vem de demonstration tape, fita de demonstração, não tem nada a ver com demo, diabo, capeta. State of Shock também não ficou inédita muito tempo, porque o Michael Jackson acabou colocando o Mick Jagger dos Rolling Stones pra cantar a música com ele, no lugar do Fred, num disco dos Jacksons lançado em 1984. Vocês sabem que em 1984 o Michael já era um astro solo mega bombado, mas continuava gravando e excursionando com os seus irmãos, meio que por pura e espontânea pressão, já que os irmãos sem o Michael não conseguiam ir muito longe, e também porque o pai do Michael Jackson ainda era uma figura presente e impositiva na vida dele. Fred e Michael teriam gravado uma terceira música, o próprio Fred confirmou em entrevista, chamada Victory, e aqui começa a se misturar a lenda com a verdade. Victory acabou virando o título de um álbum dos Jacksons, o que tem State of Shock, com o Mick Jagger cantando no lugar do Fred. Mas essa música nunca viu a luz do dia, nem em versão pirata detonada. Então a gente só supõe que tá por aí e um dia pode aparecer. O que me fez trazer essa história à tona é que ela é muito interessante, mas é muito mal contada. Muita coisa parece linda. Mesmo porque o Fred Mercury nunca foi uma fonte confiável em entrevistas. Ele sempre priorizou o lado espetaculoso da vida dele ao falar com jornalistas. Se ele tivesse uma versão mais divertida pra contar do que a versão real, provavelmente ele usaria essa versão advertida e os amigos mais próximos do Fred embarcariam na onda. Marketing. Por outro lado, o Michael Jackson era famoso por ser uma pessoa mais reclusa. E como ele se tornou o rei do pop, uma mega estrela, metida num monte de polêmicas, essa questão da parceria com o Fred não era pauta pra ele, Michael. Então aqui começa a primeira das muitas questões nebulosas envolvendo as gravações. Você vai ver um monte de reportagem por aí, dizendo que essas sessões do Fred com o Michael aconteceram em 1983. Mas vai ver também reportagens dizendo que eles se encontraram no estúdio, provavelmente numa única sessão de seis horas de gravação em 1981. Por que eu acho que 81 faz mais sentido? Em 81, o Michael Jackson ainda não era o Michael Jackson que ele seria em 1983. Ele lançou o disco Thriller em 82 e o disco já foi de cara um mega sucesso. Entretanto, o Queen vivia uma boa fase comercial em 81. Uma boa fase que ele não estava vivendo em 83, porque o disco Hot Space, lançado um ano antes pela banda, foi um fiasco de público e crítica. Mas voltando a 81, o Queen estava explorando novas sonoridades. Muitas brigas internas, mas tinha um grande sucesso recente nas paradas, que foi Another One Bites the Dust, do álbum The Game, de 1980. Não por acaso, para essa história, a música mais disco, mais descaradamente pop, que o Queen tinha lançado até então. Já o Michael Jackson tinha feito muito sucesso com o disco Off The Wall, de 79. Primeira parceria dele com o Quincy Jones, que tem a música do video show. Lembrou? Enfim, foi a primeira parceria dele, Michael, com o produtor Quincy Jones. E o jovem Michael estava prestes a conquistar o mundo, mas ainda não era o rei do pop. Por isso é que eu acho que em 81 fazia mais sentido, do ponto de vista mercadológico, o Fred e o Michael somarem forças. Não estou falando de brodagem, estou falando de business. Nessa época, esse negócio de collab, de parceria, estava super na moda. Um monte de gente estava gravando com um monte de gente. 81 foi, inclusive, o ano em que o Queen gravou Under Pressure, com o David Bowie. Lançou em single, compacto, primeiro, e Under Pressure acabou sendo a melhor música do Hot Space, que saiu no ano seguinte com Under Pressure lá. Eu estou parecendo o Charles Henrique Pedia, mas essa é a intenção. Então, na versão romantizada desse tipo de parceria, tudo fica parecendo encontro de comadre, né? Mas muito dificilmente era assim que as coisas aconteciam, especialmente naquele tempo, porque por trás de um Queen e de um Michael Jackson, naquela indústria da música, havia interesses milionários de gravadoras e de empresários. Então, se por qualquer razão o Michael, que era fã do Freddie, ia aos shows do Queen e, diz a lenda, teria sugerido que Another One Bites the Dust virasse single, enfim, se por qualquer razão, em 81, eles iniciaram o projeto e paralisaram, talvez não tenha um retomado e já vi biógrafo falando isso, justamente porque a carreira do Michael Jackson deslanchou. Já a do Queen, nesse período, regrediu. Pra vocês terem uma ideia, a turnê do Hot Space de 82 foi tão mal que foi a última vez que o Queen com o Freddie excursionou nos Estados Unidos, que era e ainda é o maior mercado de rock e pop do mundo ocidental. O público estadunidense odiou o disco, porque o público já formado do Queen até engoliu uma música em estilo disco, mas não um álbum quase inteiro, que era a proposta do Hot Space. Era uma mudança muito radical, que aconteceu sob protestos, inclusive do Brian May, o guitarrista do Queen, que deu um jeito de colocar guitarra e distorção onde dava pra encaixar, pra remeter remotamente ao som do Queen. Então ficou um disco meio híbrido, ele tem a pegada dançante misturada com rock, que envelheceu até bem. Eu prefiro ele hoje do que quando o Queen lançou, eu me lembro. Mas, pelo menos um fã estadunidense da banda, diz a lenda, gostou muito do Hot Space, Michael Jackson. Ele assumidamente chegou a dizer que foi uma das influências do álbum Thriller, seu maior sucesso. E realmente, sabendo disso, quando a gente ouve Beat It, que tem batida disco com riff de guitarra, com um solo matador do Ed Van Halen, a gente pensa, ei, faz sentido. Então, o mais provável, na minha opinião, é que tenha acontecido isso. O Michael ficou famoso demais. O Queen tava meio queimado nos Estados Unidos. O Michael preferiu gravar State of Shock com o Mick Jagger, ou foi instruído a fazer isso. O Fred gastou There must be more life than this no seu disco solo. E várias justificativas, até muito improváveis, começaram a ser usadas em entrevistas e depoimentos de pessoas próximas. Pra justificar essa não parceria. A mais absurda delas, na minha opinião, é a de que o Fred teria desistido de gravar porque tava incomodado com a lhama do Michael Jackson. Ora, a gente ouve as demos das duas músicas e vê que a parte pesada do trabalho tinha sido feita. Imaginar o Fred dizendo Me tira daqui e não aguento esses animais não faz muito sentido do ponto de vista do business da coisa. Que existe, que tem. Outras versões dizem que o Michael é que não suportou trabalhar com o Fred porque o Fred tava cheirando muito pó. No mundo da música nos anos 80, isso restringiria bastante os contatos do Michael Jackson, se fosse o caso. Mas é o que a gente lê ou vê por aí. Que a ideia original era um álbum de duetos, que houve problemas de agenda, tem um monte de diversão. Mas eu tendo a pensar que por trás disso tem uma máquina, o Fred não tava vivendo seus melhores dias, o Queen daria a volta por cima com o Live Aid, mas o Michael já tinha virado o Michael Jackson com seu mega estrelato e sua mega excentricidade. Hoje o Queen é lenda, o Fred morreu de AIDS em 91, o Michael Jackson morreu por uma overdose de anestésico oficialmente parada cardíaca em 2007, a indústria continua explorando os dois cadáveres, inclusive reciclando projetos abandonados, e foi assim que o dueto viu a luz do dia oficialmente num lançamento do Queen através de There must be more in life than this. Mas eu acho que tanto a lhama do Michael quanto a cocaína do Fred não seria o motivo pra não terminarem os duetos que eles começaram porque era business. De qualquer forma, o Michael Jackson e o Fred cantaram lindamente juntos, é uma pena que não tenham completado o projeto em vida pra eles ouvirem, e eu vou deixar aqui alguns links no post fixado pra vocês ouvirem. E se você quiser me ouvir falando mais sobre música em vídeos extras como esse, deixe o seu like e o seu comentário. O seu deslike e o seu comentário também vão ser importantes se você não tiver gostado do vídeo ou da minha abordagem. Eu sou o Maurício Ricardo, tem uma pandemia aí fora, foi um prazer falar de outra coisa mais leve que não seja política. Se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.